Ela afunda um bag da brisa, ela vem falando ousadia Chamada de vídeo com a linda, mostrando sua nova marquinha Minha crush, maldita morena, bendita às vezes Rola proposital putaria Se nós tromba, mesma fita Só botada na maldita Se se apega, pra não dar problema Vai no talentinho gigando sem pena Se nós tromba, mesma fita Só botada na maldita Se se apega, pra não dar problema Vai no talentinho gigando sem pena Vai no talentinho gigando sem pena O rim que te pega, é o rim que te pega Vai no talentinho gigando morena Vai no talentinho gigando morena Me viciei nessa morena cabulosa O macetinho que ela faz com a sua xota Danadinha na pica cê te rebola Safadinha desce de calcinha rosa Na pica solta, na pica solta Desce e rebola, faz direitinho na piroca E o Eze Gonzaga e o Didi Win hoje te bota E o da Bé é solta, eu te bota Na pica solta, na pica solta Desce e rebola, faz direitinho na piroca Desce e rebola, faz direitinho na piroca E o Eze Gonzaga e o Didi Win hoje te bota Se nós tromba, mesma fita Só botada na maldita Se se apega, pra não dar problema Vai no talentinho gigando sem perna Vai no talentinho gigando sem perna Wink te pega, é o Wink te pega Vai no talentinho gigando morena Gigando morena Vai no talentinho gigando morena Amém.